Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. No aplicativo da Magazine Luiza, agora tem uma opção de dinheiro de volta, o cashback. Nesse vídeo estarei falando em relação a este assunto, que se for útil para você, já deixa aquele like, compartilhe. Se tiver dúvidas ou opiniões, deixe aí nos comentários. Essa questão do cashback, galera, funciona exclusivamente no aplicativo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo Magalu. Aí você vai ter que fazer o seu login, caso você não tenha cadastro ainda, você faz ali o seu cadastro e tal, e-mail, senha. E depois, o que eu te recomendo, uma das primeiras coisas necessárias, é você ativar o Magalu Pay, que é como se fosse uma carteira digital. É lá que o dinheiro que vai retornar da sua compra estará sendo enviado. Então é muito importante você ativar o Magalu Pay. É bem facinho, galera, não tem segredo. Olha, eu estou aqui na tela, deixa eu ver se vai... Vai na tela principal do aplicativo, ele está aqui nessa opção, ele não está focando aqui, mas é nessa barrinha azul aqui. Está escrito aqui Magalu Pay. Com o Magalu Pay você ganha dinheiro de volta. Ative grátis. Então é necessário a primeira coisa você estar ativando. Se caso você fizer uma compra, por exemplo, hoje e não ativar, você tem 19 dias para ativar, porque senão você vai acabar perdendo o dinheiro de volta. Esse dinheiro será enviado para essa carteira digital, vamos assim chamar ela. Ali você vai estar podendo fazer, utilizar esse dinheiro para fazer outras compras ou transferir dessa conta tua para outra, mas desde que seja Magalu Pay. É importante que sejam contas da Magazine Luiza para você estar transferindo. A princípio, pelo que eu vi ali, não tem como você transferir para uma conta bancária sua. Essa é a parte ruim, porque o ideal seria, já que é um cashback, mas é assim que eles estão fazendo. Para você gastar, ou você transferir para outra conta Magalu Pay, ou também você pode estar pagando boletos com esse dinheiro de volta. É luz, água, telefone, você pode estar efetuando pagamento ali, utilizando Magalu Pay. Eu estava aqui, baixei até o aplicativo, eu estava dando uma olhada e tal, e por exemplo, eu vi aqui alguns produtos. Tem essa escova aqui, no valor de R$199. Sempre os produtos que tiverem o dinheiro de volta, ele tem algo que marca ali, informa. Até vou mostrar para vocês, é esse roxinho ali, dinheiro de volta. Pode ver que nem todos tem, na verdade até eu achei poucos que tem. Esse aqui, não, esse aqui é aniversário Magalu, que deve ter uma promoção. Esse aqui também, que é escova, está aparecendo de volta. Então, vai aparecer ali, dinheiro de volta. No caso aqui, por exemplo, da escova secadora. No momento, ali está R$189,91. Aí, você recebe R$10,00 de volta na sua conta Magalu Pay. E como eu falei, você pode estar, quem sabe, gastando em uma outra compra, utilizando esse valor, ou transferindo para outra pessoa, com uma outra conta Magalu Pay, ou fazendo pagamento ali, de boleto, luz, água, telefone, desse tipo de pagamentos aí. É muito importante ficar atento, galera, porque o que acontece? Agora, eu vou bater, ver, passar para vocês o meu lado aqui, tipo, dinheiro de volta, as toalhas ali também. Isso aqui, por exemplo, é R$47,41. Um detalhe que eu recomendo para vocês, a partir do momento que você baixa aqui, muitas vezes vai ter notificações com promoções e tal. Tem que ficar atento para você não cair no consumismo. Às vezes, você vai estar comprando coisas desnecessárias. Isso eu te recomendo aí para ficar atento, para não comprar coisas que você vai deixar parado, talvez que não precise, ou no momento você não tem dinheiro, compra no cartão. Não caia nessas tentações. Ah, porque tem cashback. Isso aí são pegadinhas, galera. Tem que ficar atento. E outra coisa importante, não é porque tem cashback aqui, que você não vai ter que fazer cotações em outras lojas. Se você for comprar um fogão, um cooktop, qualquer coisa, pesquise antes. Pesquise. Não é porque tem um dinheiro de volta ali que você vai comprar diretamente. Talvez essa é a ideia da Magazine Luiza. Você usarem mais os aplicativos, ou aplicativo, no caso aí o Magalu, e não cotarem fazendo compra. É vender mais. Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo, o listão correto. É um marketing bem agressivo aí, talvez um dos melhores da Magazine Luiza. Eles estão fazendo a parte deles corretamente. E a gente tem que ver, né, para não cair no consumismo. Isso é uma dica que eu estou dando aí, cada um sabe o que fazer, né. Então, basicamente, é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, não tem tanto segredo. Você vai ter que baixar o aplicativo, vai ativar ali o Magalu Pay, que é muito importante, porque senão você vai estar fazendo compras. E depois, o item que você localizar aqui, por exemplo, agora acabei de encontrar outro aqui. Essa caixa de som ali, tem o símbolozinho roxo ali, e a mesma coisa, o aparelho de jantar, dinheiro de volta. O aparelho de jantar vai ter... O aparelho de jantar tem 15 reais de volta, de R$169,90. Mas aí que é importante, pega o modelo aí do aparelho de jantar e faz a cotação. Caixa de som Bluetooth Linux, R$313,40. Cota nas outras lojas, e aí tem, por exemplo, aqui, você recebe 20 reais de volta. Então, é bom ficar bem atento, não é porque tem cashback que você vai fechar o olho e vai comprar ali sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Pesquise, continue pesquisando, que é a melhor forma aí para você estar economizando. Então, basicamente é isso, galera. Espero ter ajudado. Um ponto também interessante, já que se você ficou até o final desse vídeo, eu quero dar uma dica aí, que é Magazine Luiza, ele tem um programa chamado Magazine e Você. Isso é algo também bem interessante, que qualquer pessoa pode estar abrindo a sua loja sem nenhum custo e você pode estar recomendando, pegando o teu link de indicação e quem sabe, quem sabe não, isso é permitido, você pode fazer compra usando o teu próprio link. Consequentemente, você ganha comissão para a sua comissão que vai direto ali para a sua conta bancária. É isso mesmo. Eu já utilizo há algum tempo, já fiz outros vídeos falando aí sobre Magazine Luiza Magazine e Você, na verdade, é um programa. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver. E ali você pode, por exemplo, se você comprar um fogão, você pode estar recomendando para outras pessoas. quando alguém comprar com o seu link, você vai estar ganhando comissões, né? E sem ter o produto. Você quer dizer, por exemplo, caso você compre um fogão, fica mais fácil para você passar os detalhes ali, explicar para as pessoas quais são as dificuldades, as dúvidas, mas não há necessidade de você comprar o produto. Você pode estar recomendando tudo o que a Magazine Luiza vende. Você também pode estar indicando aí nesse programa. Basta pegar o link e compartilhar aí nas redes sociais ou com seus amigos da forma que você achar melhor. Então é isso, galera. Espero ter ajudado e aquele abraço.